Nem que fosse a razão, eu não vou pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio, tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que nem funciona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra luchar Ah, 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 do meu alívio